Bom trabalho, Peter. Você acertou 98%. 98? Valeu, Homem-Harei! Como é que é? Ai não, Peter. Sobrecarga do sistema. O que é isso? Oi, Homem-Aranha. Ensaio da banda? Era isso? Olha! Olha lá! Valeu, Homem-de-Ferro! Senhor Stark! Senhor Stark, quer ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Eu acho que já fez o bastante. Então é assim. Vai se mandar. Os federais estavam de tocaia. Estamos no radar do Homem-de-Ferro. Eu estou fora. Vem comigo. Você sabe que não vai dar. Mas e agora? Maison, você consegue fazer o Silo de Altitude funcionar a tempo? É sério? Consigo. Não vai se arrepender. Topa? Anteriormente em Peter Pisa na Bola, eu mandei você se afastar disso. Mas você preferiu hackear um uniforme de muitos milhões de dólares para poder ir pelas minhas costas fazer a única coisa que eu mandei e não fazer. Estão todos bem? Não graças a você. Não graças a mim? As armas estavam lá e eu tentei avisar a você, mas você não escutou. Nada disso teria acontecido se tivesse me escutado. Se ligasse mesmo, você estaria aqui. Eu escutei, garoto. Quem você acha que chamou o FBI, hã? Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Os outros disseram que era uma loucura recrutar um garoto de 14 anos. Eu tenho 15. Não, agora você vai escutar. Um adulto está falando. E se alguém tivesse morrido hoje, hã? Ia ser outra história, não é? Porque a culpa ia ser sua. E se você morresse, a culpa ia ser minha. Eu não quero isso na minha consciência. Sim, senhor. Olha só, me desculpa mesmo. Me desculpa. Desculpa, não adianta. Eu entendo. Eu só queria ser como o senhor. Eu queria que fosse melhor. E já que não deu certo, eu quero o uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre. É. Não, 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 não. Por favor, por favor. O senhor não entende. É tudo que eu tenho. Eu não sou ninguém sem o uniforme. Se não é ninguém sem o uniforme, não deve ficar com ele. Ouviu? Pareço até meu pai. Eu não estou com roupa por baixo. A gente dá um jeito. É limpo de ancora aquela coisa. Então, tipo,ами você acredita-me lá no���o. Ai quem sou o tempo todo,anych?